É um medley mil por cento, em refrentas! Esse é pique de verão, é reserva, manda pra tu Toma tapa, cachorro É pra ligar a caixinha no camarim Lucas Albert, meu irmão Pô, pessoal, cachorra e ninguém humilha Super ou daí? Como é, amigo? A putaria vai ser aonde, amigo? Segura, segura! Uh! Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho Da refrentas Sorrisinho de puta Gela sonhada, vê se que se for no mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Pece o whisky, reene Se você ficava, ela vem toda de graça Se pode isso, já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda Enquanto cê desce a fumaça Sobe no teto solar Levou o Henry Freitas Senta mais eeeh Bandido gostoso Vou dar uma sentada Reparem na peça Com a cromada Com a monta Mais chata Aterrou da abertura Sento com força Na piocadura Sentando e sentindo Sapirão 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 Senta mais eeeh Fala a verdade Que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo cinco O preço de um novo Indigindo meus bens Empinando o ouro O Henry tá bem Bonito e gostoso Palmeira não tem Todo mundo tá louco Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já vem que é de vinte pra nós embrasar Puta safada que é assim que eu vencer Fogui embora Se apaixonou no trafica Que droga tira e faz rite Suspia da palma Te deixa a vontade de beber Foda, foda, foda Foda, foda, foda E tu senta pro traficante Enquanto eu aperto Foda, foda, foda Foda, foda, foda E tu senta pro traficante Enquanto eu aperto mais um Atravessando É uma desminar Aqui na palma que tu vai sentar É uma desminar Aqui na palma que tu vai sentar Repertório novo Boca que eu quero ver, meu filho Aí sozinha tá pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do barco Me enxergo com esse robô Vou te amassar dentro do go, go, go Escuta aqui A navinha aqui não me ligou Agora ela pra de mim, meu amor Em enfrentas, bota pração Cê por cento, cê por cento, cê por dor Elas gostam todo do mundo Elas sabem quem é o erro Quem tá feliz não vai te amar pra cima Sonho com esse negócio Taca pra mim usually Mas hoje eu vou Taca nessa novia dentro do go Me enxergo com esse popô Vou te amassar dentro do go, 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 go E elas ligam pro Gigi, sabe como eu vou Adrecer dele, ele, ele faz amor E chegou com esse popô, vou te amassar dentro do copô Atualizou de novo o Pedro Corfinho Com as afirmações Bateu, bateu A navinha que não me ligou, agora ela tá de meu amor Ela sabe que é mil por cento, é refreio, não bota sem pudor Ela sabe que é o erro, ele sabe que é o amor Quem tá feliz tá bota a mão e diz Ela vai sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do copô E chegou com esse popô, vou te amassar dentro do copô Para o cara, o cara, o cara Ela vai sentar pra mim, lógico que eu vou Para pegar com essa novinha dentro do copô E chegou com esse popô, vou te amassar Ô 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 Estou estourado em todo o Brasil, eu quero saber se Teresina já conhece e sabe cantar Solta minha banda Pra tocar no coração Isso aqui pra quem tá apaixonado é um veneno E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Tu me vê no bolo e você tomar Quando o Tarsis começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida E não digita E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar No primeiro bolo e você tomar Quando o Tarsis começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu vai pegar o celular Mas você tá se arrumando pra sair Se tu for beber, não digita Por quê? Porque não combina com bebida Não, não, não Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Não sabe que saudade não combina com bebida Não digita Oh, 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 oh Diferente do sal Esquira, 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 esquira Passa no vaso, ei Mentira pra parar Faz barulho pra mim, minha Teresina O que é que eu faço pra mudar? O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de noz na garganta Penso em você ao nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinho Mais Alô, esporte da sorte Aqui é Fisco Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Eu sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de noz na garganta Eu penso em você Eu penso em você ao nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me do vazio Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Salva-me do vazio Não me deixe sozinho Salva-me do vazio 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 Vai rebolando Gostosinho pra mim Eu tô chapada Já molhei o fininho No estelado Eu vou sentar gostosinho Cê tá com força Cê tá com força Cê tá pro Natan Eu quero ouvir Nossa pra ela Essa derva Que é Parecia tempestade Tanto raio Que Parecia tempestade Tanto raio Que Antes se saca com carinho Vai saca com amor Saca com carinho Saca com carinho Saca com carinho Já ouviu Saca com amor Saca com carinho Vai saca com amor Saca com carinho Saca com carinho Saca com carinho Pra mim vai ó Ela fez onze de fitinho Olha reprindo a traça farra Fez onze de fitinho Que que tem na traça Vai 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 sentar na vara Vai sentar na vara Mete o showzinho na na vara Bota 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 Saca com amor Swan soll Soca 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 legit Taca com amor, taca com carinho, taca com amor Taca com amor, taca com amor Taca com amor, taca com amor Taca com amor Taca com amor, taca com amor Taca com amor, taca com amor Taca com amor, taca com amor Taca com amor Taca com amor